na Argéntrica, as pessoas até ficaram nuas. É verdade. E faz parte, não é? É uma conversa informal, como eu disse, que se pode transformar um pouco naquilo que foi gerando a própria conversa. Está incluído no âmbito das boas-vindas aos novos doutorantes do Programa Doutoral de Doutorados Comparadas. Está também incluído no âmbito dos seminários que nós estamos usando, no âmbito de um projeto que temos em curso, que tem precisamente a ver com a questão das literaduras. E foi de resto aí que eu conheci o Mário Lúcio quando, na Pauva de Marzim, no Festival Correntes de Escritas, fizemos uma mesa redonda com escritores, precisamente, sobre o que estavam a escrever, ou o que tinham escrito, ou o que tinham a dizer sobre a questão das ditaduras, como é que elas apareciam na sua função literária, etc. E, enfim, eu devo dizer que, a nível pessoal, realmente me tocou muitíssimo, muitíssimo a biografia do língua. E foi por aí que eu parti para conhecer o Mário Lúcio, como escritor, e que eu queria conhecer os meus alunos no ano passado. Portanto, é assim, é fresco ainda, e eu acho que isso é muito bom, não é? É uma renovação, porque as universidades têm esta tendência a ser, enfim, o espaço do conhecimento, com muitos séculos de ancestralidade. Nesse caso, não. Portanto, foi uma coisa que está ainda em processo, diria eu. E, por isso, bem-vindo, é que eu insisti muito e estou muito grato ao Mário ter acedido a virabraga, no meio de tanta dificuldade, na realidade, os constranhos neste momento, e ao Zé Costa, que é o agente de Mário Lúcio, por termos conseguido, enfim, realizar esta paragem em Braga, no Périto, que era para ser na reatoria, como dissemos, mas que nos tais constrangimentos de número de pessoas, etc., deixou de ser possível, não é? Estás a juntamentos com mais de 10, a não ser que seja em formato de aula ou coisa parecida. Portanto, é uma espécie de formato de aula sem ser, além da gente que não vai dizer a ninguém, fica aqui em segredo. Ainda mais que agora, com esta hipótese de fazer presencial e por Zoom, acaba por ter vantagens, não é? Porque as pessoas podem estar longe, podem estar mesmo muito longe, podem estar no Brasil ou noutro lugar, ou até em Luanda, não sabemos se está Fernando Ametite, que é do nosso grupo, ouvir-nos e, enfim, a dialogar com a pessoa que vem falar aqui, visto que depois o espaço de algo é aberto a todos, a ficar e os de lá. Portanto, tentando ver isto tudo que nos está a suceder, na realidade, pelo seu lado mais positivo, é um pouco isso, essa aproximação que nos é permitida, de algum modo, por causa de, enfim, não sei se é fatalidade que devemos chamar, mas por causa da questão sanitária que vivemos e, enfim, a recusa que estamos todos a fazer de chamar uma tragédia, porque a humanidade já sobreviveu de muitas maneiras e não será outra vez que vai continuar a lutar com resiliência em palavra, porque agora até estacionalmente se usa e eu gosto muito dela, por acaso. Então, primeiro que tudo, de uma forma um pouquinho mais formal, para quem esteja cá e ainda não conhece o autor, o Mário Lúcio Hegner, do Águia Direito, da Universidade de Havana, lá em Havana, de Cuba, foi deputado no Parlamento de Cabo Verdeano, foi depois embaixador cultural do seu país e ministro da Cultura e Artes de Cabo Verde entre 2011 e 2016, é um, enfim, uma vertente da sua vida pessoal. Como cantor, compositor, escritor, pensador cabo-verdeano, é, obviamente, polifacetal. Mário Lúcio é uma das figuras mais reconhecidas da cena cultural e musical cabo-verdeana, tanto local como internacionalmente, é o escritor mais premiado do país internacionalmente e considerado o poeta que marca a viragem da nova poesia cabo-verdeana, com o livro Nasci Nascimento de um Mundo, um dos mais conceituados pensadores da sua geração, autor do Manifesto da Criolização, e o verbo Cultura. É também uma referência da música e da cultura em Corte Verde e no panorama internacional, tendo colaborado com artistas vários, incluindo César e Évora, Maira Andrade, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Milpa Nascimento, e os portugueses Tereza Salgueiro, Luís Represas, Maria João Romário da Gila. Prémios literários têm sido diversos, o Prémio Literário Carlos Oliveira da Ficção com o Novíssimo Testamento, em 2010, dois prémios para a Biografia de Língua, o Prémio Miguel Torga, Universidade de Coimbra, e o Prémio Pen-Club da Literatura para o melhor comércio em português e de organizações. E aguarda-se agora, a sorte deste primeiro recente romance, o Diabo foi levado aí. Entre paredes, devo dizer que logo às 19h na cidade, na livradia centésima página, haverá também uma conversa do Mário Lúcio, num contexto cidadino, onde são todos bem-vindos, e onde haverá livros disponíveis. Ora bem, se o Mário concordar, eu vou dizer algumas coisas que de algum modo poderão suscitar discussão, e sobretudo suscitar o tal diálogo consigo, para fugirmos do tal formato seminário. Vou-me valer de coisas que li na net e de coisas que eu próprio acho, enfim, enquanto eu sou a própria leitora e críticas, se quisermos, eu devo dizer que li uma crítica muito boa em novembro de 2019, que foi uma crítica e uma entrevista de Mário Santos, no público, sobre o Diabo com a Padeira. Entretanto, várias têm saído, uma de Iliana Alves Pereira, e também uma recente entrevista na net, que eu ouvi agora há pouco tempo. Portanto, tem sido, de facto, um manancial de informação, tem havido esse cuidado, e é bom que isso aconteça. Portanto, reportando-me precisamente às palavras de uma dessas dissensões, esta da Iliana Alves Pereira, ela disse o seguinte, o Diabo com o meu padeiro, portanto, que é o livro que está, enfim, estaríamos a, meu seguimento, a tocar, se bem que lhe devemos também tocar a bibliografia do língua, o mais recente romance de Mário Lúcio Sousa, conta as histórias dos presos políticos enviados para o campo de concentração do Tarrafal, ou colónia penal do Tarrafal, ou ainda o eufomístico campo de trabalho do Tarrafal. A propósito dos 45 anos do encerramento daquele local, a obra, dividida em quatro partes, portuguesa, guiriense, angolana e campo-perdiana, conta-nos diversos momentos deste campo, sempre pela voz de um Pedro. Os portugueses Pedro Santos Soares e Pedro José da Conceição, os angolanos Pedro Bengue e Pedro Ximbinda, o guiriense Pedro Manquenha e o capo-verdiano Pedro Rolando dos Reis Martins. Cada parte está por escrita com a linguagem adaptada a cada uma destas línguas, como o capítulo capo-verdiano, onde reconhecemos expressões crioulas, ou o capítulo guiriense, onde se reconhece a origem deste mesmo criouro. É pelos olhos e boca destes homens que vamos tomando conhecimento do que se passou no Tarrafal, do que se vivia entre aqueles muros, da comida que faltava, da água podre, dos trabalhos forçados, das doenças, das torturas, da famigerada frigideira, dos presos que adoeciam, que eram libertados, que morriam ou enlouqueciam devido às torturas. A incredulidade, a vergonha, o horror, a tristeza e a falta vão tomando conta de nós à medida que vamos seguindo esses episódios, sobretudo para sabermos que eles fazem parte, por sabermos que eles fazem parte da pior fase da nossa história. Eu vou agora reportar-me a uma das questões que me parece fulcral na obra, nesta obra, e mais, por assim dizer, atuativa e mais chocante, chocante no sentido positivo, que nos abala e nos abana, que é a questão do humor, que é também, obviamente, citado por várias pessoas. E é o seguinte, a meu ver, uma das características fundamentais do escritor, da escrita de Mário Lúcio, é o seu humor. A capacidade de escrever através do adverso das coisas, de se rir e de nos fazer rir, enquanto leitores, da tragédia, do horror, do desprezível, do inominável até, da tortura e a privação total da liberdade, ou mesmo da humanidade. E é isso que nos toma de surpresa, de choque, como eu disse, num livro intitulado, estranhamente, O Diado Foi Meu Padeiro, que narra a história do peito da morte, como já dissemos, da morte lenta, do tarrafal, plantado, desde logo, eufemisticamente, num lugar chamado Chambon, na Ilha de Santiago, em 1936. E isso vai ser a primeira coisa que eu vou pedir que Mário comente. Mas, porque gosto de dar a voz ao autor, em primeiro lugar, vão-me desculpar, espero que estejam comigo, os que já conhecem o vídeo vão-me conhecer, os que não conhecem é uma forma da vida do Tito Paulino. Então, eu vou ler um bocadinho de uma das passagens que aqui mais me tocou, pelo humor e, enfim, pelo outro lado do humor, num capítulo chamado, finalmente, Água da Boca, que é sobre a chuva em que a terra. Então, assim a meio, a segunda página diz assim, hoje, esperemos até ao último raio sol, o sol, quando a luz virou fria, amarela, regressamos às nossas camas e, de entrada, achamos um milagre a ser contado. Estou surpreendida. Eu sou ateu, confesso, mas cientificamente a história do ovo e da galinha sempre me deixou sem chão. Ironia do destino. Por essa mesma história, estou a agradecer a Deus com humildade e dúvida. A razão é simples. Joaquim Dias estava a morrer desvanecido na sua fraqueza e, do nada, apareceu um ovo escalfado em cima da sua sopa. Contarmos. Podemos todos ver o elemento, como o chamamos, de água na boca e nos olhos. Joaquim quer saber quem foi o engenhoso que fez o ovo cair do céu. E Álvaro Duque, camarada a quem acontece tudo de mais ilógico, dispõe a explicar-se. Estive seguindo a rotina de uma galinha pintada que atravessava o arame farpado todos os dias e vem pôr numa cova dentro do canto. Comecei a ir lá a desgueira e a recolher discretamente os ovos, deixando sempre um para que ela não mude de mim. Agora, tenho alguns ovos guardados para socorrer os nossos doentes mais necessitados. É preciso uma rigorosa gestão, pois os doentes são muitos e os ovos, poucos. Ficamos atónitos. Deu que pensar. Os dias passaram. Começamos a caminhar. Saímos hoje para apanhar sol e reaprender a andar e conhecer a galinha pintada. Batizámo-la com o nome de graça. Trouxemos da cozinha grãos de arroz e de milho, escondidos entre os dedos, debaixo da língua e na caridade dos ouvidos, porque as nossas roupas não têm bolsos. E entregamos Álvaro Duque para levar à graça que vem todos os santos dias comer e fazer o mistério do ovo. Ora bem, isto é apenas um exemplo, mas é um pouco para situar aquilo a que eu chamo o humor e que gostaria que o Mário Lúcio, se quiser, me compa aqui e falasse um pouco. Talvez ligando desde já a essa questão. Qual foi o motivo que o fez escrever o livro? Sabemos que tem a ver com a sua própria vida, com a sua própria cronologia e a estrutura que aquilo vou usar, ou esta estratégia do humor, para tratar um tema tão terrível. Entendemos assim. Boa tarde a todos. Eu fiz o teste de Covid há poucos dias. em relação aos livros, tenho dito isto sem modéstia nem modéstia. Na verdade, se a pessoa ler o livro que eu escrevi, eu farto-me de rir e fico surpreso porque não me lembro de uma única palavra que está no livro. Eu escrevo compulsivamente, isto já é sabido, tem várias entrevistas, nunca escrevi um livro por mais de três meses e agora há pouco escrevi um livro que se chama Aldeia das Crianças Sem Pele. É uma aldeia em África e de repente a parteira nasce com uma criança que vem vestida de placenta. E aí não há como preencher o boletim de nascimento, porque não se vê o sexo, não se sabe a cor da pele, não se sabe, portanto, qual é a etnia, qual é a raça. E essas crianças nascem e brincam felizes e por aí. Escrevam em 15 dias. Mas depois eu deixo o livro em Bairro Maria, meses, eu esqueço, na verdade. Então é um processo que eu chamo de download cósmico. Eu baixo umas coisas e fixo, um suporte e deixo para as pessoas. E normalmente o livro vem me... Há uma ideia, às vezes à noite ou de madrugada, e quando tem uma ideia, seria bom escrever um livro sobre o língua, por exemplo, que era o escravo, que era o intérprete na venda de outros irmãos escravos. Eu sempre achei isso uma profissão mais terrível do que o ser humano já teve, ter que traduzir para vender o próprio irmão. Mas, de repente, eu estava em Serpa, fui fazer um concerto em Serpa, e passava perto do castelo, e veio a frase que deu o livro. A frase era Eu tenho uma língua no céu da boca. Só isso. Então eu sabia que isso ia dar um livro. E aí depois vem as pesquisas. No caso do... Tiago foi meu padelho. Eu estava em Portugal, vi um programa de televisão sobre um livro, sobre os campos de concentração, na Alemanha, e disse, olha, o que está Rafa? E passou. E um dia, estava eu, no Brasil, no Rio de Janeiro, e disseu a frase, Eu fui morrido em outubro de 1970, e conheci o Diabo às Duas da Paz. Pronto, o livro também já nasceu, agora, seis meses, a pesquisar, tudo. Então o livro é 99%, baseado em factos verídicos, testemunos, documentos históricos, todos os nomes, datas de nascimento, data em que foi preso, o tempo que passou preso, data em que morreu, tudo absolutamente, rigorosamente verdadeiro. a partir dali, comecei a pensar como escrever um livro, uma história que não é linear, porque o campo de concentração foi aberto em 1936. Para lá foram os primeiros 132 portugueses, em outubro de 1936. vieram várias levas, até somar um total de mais de 320 prisioneros, só portugueses. Mas os portugueses saíram em 1956, o campo ficou fechado todo o tempo, o Salazar até dizia que não existia campo nenhum, e de repente, são para lá enviados os primeiros angolanos, nacionalistas. Depois vieram os guinenses, seis meses mais tarde, os guinenses depois vão-se embora em 1968, e em 1970 chegam-se a ficar por exemplo. Mas eu não queria contar a história fragmentada, porque já estávamos fragmentados demais. Era muita separação para se poder reinar. E eu sentia que a mesma dor e gratidão que eu sentia pelos presos portugueses, sentia pelos cabos de anos. Então eu não queria separá-los e contar vários contos ou o romance fragmentado em quatro partes. E uma das estratégias que eu utilizei é utilizar um mesmo e diferente narrador. O narrador chama sempre Pedro. e ele começa Hoje chegamos o José, o João, o Antônio, o Manoel e eu. Estamos aqui no esquerdo, e eu, vírgula, Pedro. E mais à frente, três páginas depois, e eles, eu, Pedro, José da Conceição. E é o momento em que Pedro, José da Conceição, é transferido para Lisboa. E eu fico sem o narrador no campo. Tudo é narrado no presente e na primeira pessoa. Foi uma tarefa literária muito engraçada. Narrar no tempo tal, não é o presente. Hoje eu fui. Se é hoje, eu vou. Nunca utilizo nenhum tempo verbal enquanto o narrador está a falar. É um exercício literário muito bom. Sem o narrador, depois diz, ele está em Lisboa, ele diz, finalmente cheguei. Eu, Manoel, José, Antônio, e eu, Pedro. E o leitor diz, Pedro, mas está em Lisboa, como é que está no campo de concentração? E, milagrosamente, o mesmo barco que leva Pedro a Lisboa traz o Pedro Soares para aterrampar. Ou invenso. Então, continua o Pedro a narrar. De repente, os portugueses vão se embora e eu tenho que continuar a contar a história do campo de concentração. Porque é uma história coletiva, não tem um sujeito, um herói. Na verdade. E aparecem três Pedros de uma sentada vindo com os ambulantes. Pedro Bench, Pedro Pacavira e Pedro Ximbinda. Pedro Bench morre seis meses depois, perca o outro narrador. E eu não quis contar a história através do Pedro Pacavira, porque é demasiado óbvio. Depois tornou-se um preso muito conhecido, como o caso também de Luandino Vieira, que chegou numa outra leva de prisioneiros. Eu acho que tirava a graça ao livro contar através de gente que já é conhecida. Então, achei o Pedro Ximbinda. Só que ninguém sabia que era Pedro Ximbinda. Uma das estratégias para escrever o livro era investigar bem a vida, a personalidade de cada um dos narradores. Se fumava, se não fumava, a que altura tinha, quantos filhos. Porque muitos têm ainda descendentes familiares vivos que diziam, não, meu pai não era assim. Você disse aqui que ele tomou um copo de vinho, não bebia. Então, eu quis saber exatamente, até porque era uma homenagem. Eu queria escrever sobre a pessoa. E levei muitos meses. Enquanto escrevia, passava outras coisas, procurando pelo Pedro Ximbinda. Não havia nada. Nem nos arquivos, nem na internet. E, de repente, três meses depois, o algoritmo leva-me a um sítio em que encontrei sublinhado o Pedro Ximbinda. Era no Facebook. Tanto nada, assim, e eu escrevo a perfil da pessoa e diz, olha, há vários meses que eu estou à procura. Que alguém me diga, quem foi? Quem é? Que idade tinha? De onde veio esse Pedro Ximbinda? Por favor, é a primeira vez que eu encontro o Espírito e na sua página ajuda. E ele responde, oi, Mário Lúcio. Tenho muito respeito por si, mas deste bandido eu não falo. Ponto final. Não quis falar do Pedro Ximbinda. Eu agradeci, mas olha, não. E no meio de uma frase que ele me diz, diz, é um bufo. Eu disse, bom, isso já é bastante bufo. Aí fui procurar pelos dissensões que tinham havido dentro da Unita. E encontro, então, Pedro Ximbinda, que tinha dilatado alguns outros membros da Unita. Então, depois, ele praticamente foi banido, foi morto, banido, e consigo reconstituir. E o Pedro Ximbinda é o meu narrador. E eu precisava dele, porque não era um preso culto. e para dar uma resuminação eu não ia pôr o Pedro Pacavira, que veio a ser embaixador da Angola, a falar aquele português, como dizer, a falazar, aquele português do Luanda, desaveçado. E o Pedro Ximbinda serviu muito bem. Com os guinenses foi muito fácil, porque os guinenses ainda hoje falam português muito próprio. Isso tem a ver com a distância da língua da vida social. O português é uma língua distante. Não se sabe isso de países africanos de língua portuguesa. Tenho insistido para que se chame minimamente com ciência países africanos com língua portuguesa. Não somos de língua. Nós adotamos uma língua, nos apropriamos dela. É nosso patrimônio e témula, mas não de témula, então não é de língua portuguesa, porque nós somos Capo Verde, por exemplo, é um país de língua. Porque a língua é que faz a vida, a vida se passa em criatura. E tem o português também como língua oficial. Tem Angola, por exemplo, entre as várias línguas, Angola é um país de língua. Congo é de língua imbundo, o que imbundo e também com língua portuguesa. É com o que se aprende na escola. Até os meus cinco, seis anos de idade, o português é uma língua desconhecida. Vai se aprender. Daí que foi um exercício literário muito presente escrever como as pessoas falam o português. Como é que nos relacionamos com a língua portuguesa? O engraçado não é só escrever. Uma palavra, uma frase ganha 30 sentidos. Isso enriquece a literatura. E uma grande parte da riqueza da língua portuguesa está nessas apropriações e nessas inovações da língua. E os cabredianos são os portugueses quinhentistas deste milênio. Nós, antes de termos uma língua materna, tínhamos uma língua oficial, que é o contrário dos outros países continentais, que já tinham quatro mil anos, seis mil anos, vinte mil anos de história. O Cabo Verde nasceu no século XVII. Como, dizendo isto aqui, este é o Cabo Verdeano, este é o crioulo. e nessa relação, nós, ainda hoje em Cabo Verde, se alguém vai te convidar para um almoço, venha almoçar em minha casa amanhã, porque estás a estudar aqui no Ninho e a tua família está no Brasil. Como é que o Cabo Verdeano convida? Silêncio. Amigo, muito bom dia. Tendo em conta que, e levando em consideração a sua estadia, na medida em que, entre as circunstâncias, põe-se grande, depois, na quarta página do meu Folha 4, às 14h do dia 30, é minha casa. Mas é como se herdou a língua, nós somos muito formais. Pegas um jornal, hoje em Cabo Verde, para ler uma notícia que caberia num telegrama, eles gastam 60 páginas. Porque são as descrições e foi ali e tropesou, vírgula, mas não foi uma tropesão involuntária. Foi mesmo uma topada, entra uma palavra em crioulo e dá a volta, explica-se e o que torna também a língua, para além da matéria comunicativa, uma matéria sociológica de grande importância. E foi a opção que eu quis juntar, não separar a história, que o narrador fosse o elo de ligação e que a diversidade linguística também mostrasse pela língua quem eram essas pessoas, como é que conviviam de que relação tinham com a sua própria sociedade. O Mário acaba a tocar na questão que a mim parece colocar, que é de facto a questão da língua e era uma que eu disse daqui sim, houve há tempo, mas pelo juízo já ouve, fugindo um bocadinho do top central do romances. E de facto é esta questão que o Mário cultiva como estriante dos romances, mas por outro lado defende na sua vida de cidadão comum, de não discutir com o termo político com a atividade e o antivismo político. Que é a questão da língua portuguesa num país colonizado. Como a Perna, existem novilhas habitadas e como tal novas variantes do crioulo. É uma questão que se impõe pensar. Cada vez que nós lemos um livro, quer Nia Coto, quer Água Lusa, quer o Jack, quer Mário Lúcio, dando-nos conta disso. É a nossa língua e não é a nossa língua. É a nossa língua-mães. Eu gosto muito dessa expressão que eu me lembro de ter lido quando estávamos aí com o linguazinho. É um português com, não é? Fala-me português com, não língua, de língua portuguesa, mas com língua portuguesa, neste caso. Naquela entrevista que há bocado eu referi o Mário Lúcio, diz algo de facto a este respeito que eu achei muito interessante. Ele diz assim, o português deixou de ser uma língua só portugal. Deixou de ser já há muito tempo. Hoje é preciso que se saiba que os países africanos que têm o português como língua oficial, são também proprietários da língua. É preciso mais debate, mais socialização e não apenas ser uma coisa académica. O acordo ortográfico, aquela coisa regulamentar que parece que vai se resolver, não resolve como já 12%. E depois refere-se a uma coisa muito engraçada e se quiser falar de isso eu achei muito da piada de novo como com humor. Se refere à questão é a resolução dos pulgares. De algum modo diz ele que os jovens carverdianos empreenderam nessa resolução dos pulgares. na verdade foi-se concluir certos que eu escrevi é isso. Sim, na sua pergunta anterior falava do humor. E vários jornalistas e críticos falam da poética do livro. Como falar do horror sem invocar ou elogiar o horror. Isso parte muito da perspectiva do escritor. Quando escrevi esse livro eu disse eu não vou falar nenhum ditador nenhum ditador é tão importante como para merecer uma frase minha sequer. Eu sempre me coloquei do ponto de vista da vítima porque é o que nos une. Os portugueses angulanos cabrudeanos e os dinheiros foram vítimas desse campo de concentração do caso. Os moçambicanos constituem um caso a parte que eu poderia explicar porque nenhum moçambicano foi parar ao campo de concentração. quem sofre é muito importante isto o horror está em quem aplica e nem em quem recebe quem recebe tem quem aplica já está a aplicar quem recebe tem a escolha de como receber o horror e quando os presos políticos em especial tem uma forma de encarar isso porque o livro diz aqui morse de qualquer coisa morse paludismo febre amarela bilhose tuberculose mas diz o preso mas atenção essas não são a causa da morte esses são modos de morrer a causa da morte é o pensamento na cultura oriental profunda de procurar a causa é o pensamento que foi que mostrou assim tanto o que eles querem é criar um magnético campo entre a causa da morte e a morte da causa daí que nós devemos perceber para que a causa não morra é preciso não se deixar abater pela causa da morte para se poder manter a causa que mostrou esse campo então percebemos que há uma poética adjacente muito na vítima a vítima quem inculca o horror pode estar rodeado de borboletas e não vê a vítima depois de levar uma surra de tortura tem um momento de grande alegria e felicidade ao ver uma borboleta há o sentido cheio como aquele angolano que fingia de doente todos os dias e gritava de dores só para dar como dizia ele um pouquinho de ar fresco ao nariz ele era tirado da cela e entrava de novo e depois dizia aos camaradas ele viu uma árvore e todo mundo dizia como é que a árvore está então há uma poética pode-se contar o horror desse ponto de vista outra coisa é o humor já diziam sábios o humor é uma das principais características da sapiência mais do que da sapiência mas por que? quando nós não podemos lutar contra nada e a luta é uma forma de perversão nós lutamos para perverter as coisas não só perverter para o mal o humor é uma faculdade mental que nós temos de não aceitar a linearidade das coisas desde o teu ponto de vista a única forma que tem de fazer isso é ler de outro modo quando no livro por exemplo chega um diretor muito mal e ele determina que nenhum preso pode andar de cabeça de coberta dentro do campo e os presos não tinham nada começaram a tapar com a camisa com um pedaço de uma manga de camisa com o que viesse e o Bento Gonçalves que era um preso muito engenhoto tinha um cão e ele poupa um pouquinho do tecido e faz um kiko para o cachorro para não andar de cabeça de coberta foi um momento também de grande poeticidade e o humor dentro do campo a geração por lugar é uma reflexão que eu tenho feito sobre que esperanças depositaram no mundo e eu tenho muitas esperanças nessa juventude que nasceu já há 20 anos para cá não quer dizer que eu tenho 22 já são velhos mas já estamos nos adaptando enquanto que as crianças que nasceram há 20 anos para cá como a própria ciência já comprova há uma absorção genética também dos acontecimentos sociais e os insetos são muito bons em comprovar isso tu das de inseticida a um inseto em tua casa hoje e o processo já comprovou daqui a uns meses vais à Argentina fizeram estudos com os mosquitos na Índia chega lá os mosquitos já são resistentes mas nunca viram são informações que caminham léguas milhares de quilômetros que são absorvidos para a sobrevivência das crianças isso acontece conosco todos os dias nós nos imunizamos muitas vezes por tempestades solares por raios nos imunizamos espero que isso aconteça com esse bichinho terrível então o que é que nós constatamos é a grande descoberta da biologia da capacidade biológica do homem que se chama pancada no córtex cerebral deu-se quando o lugar se separou dos outros dedos isso é o que a ciência diz até lá o homem se enrascava a vida mas quando esse dedo se separou dos outros dessa forma permitiu que ele agarrasse empunhasse então a ciência estudou isso comparou e chamou isso pancada no córtex o córtex estava assim quando fez também a mesma abertura isso abriu para conhecimentos para fabricação foi extraordinário agora imagina como a gente diz em África este dedo que só servia para matar piores quem diria há 20 anos atrás que seria o momento em que o ser humano escreveria com o pulo se eu escrevesse isso há 20 anos atrás dizia que redutor esse homem poderíamos falar é de nascer mais um dedo estamos a assistir a segunda pancada no córtex e isto nós formos contemplativos vemos como é que esses jovens de 14, 15, 12 anos estavam a reagir e muitas vezes nós somos hiper conservadores estou em uma instituição de ensino mas uma das coisas obsoletas da história da humanidade é onde está o ensino em pleno século XXI temos que fazer uma enorme reflexão sobre isso aliás a própria universidade serve para essas reflexões isso é que é o bonito mas nós não podemos continuar a desenvolver num caminho não só falar do conteúdo mas da forma da transmissão desse conteúdo como se fazia no século IV mas ainda estamos em pleno século XXI e por isso há muito abandono escolar porque muitas vezes as crianças principalmente já estão à frente do que o professor já vem dizer por causa da sua adaptação às coisas da disponibilidade tecnológica do que dispõe e genéticas porque essa pancada no corte cerebral já faz com que hoje apanhas uma criança africana eu digo isso pelo meu exemplo não pelos estereotipos que existem ou uma criança finlandesa que vive lá no campo traz e dá-lhe um objeto estranho chamado iPad e a criança fala assim onde é que aprendeu? já está incorporado como já está incorporado os efeitos nocivos da leitura com luz de fundo a genética já se adaptou vai ter que criar uma forma nova de ler sabe porque isto depois perturba a leitura em livros já está provado cientificamente então esta revolução dos lugares é essa nova ciência adquirida e incorporada e o que é que isso faz com essa nova geração? há um conflito entre a nova geração que ainda não tem poder e até está a criar um antipoder em relação e a geração e a geração que determina felizmente a literatura tem um grande peso nesse processo muito mais do que se imagina porque no nosso caso os escritores de língua portuguesa mas africanos de língua portuguesa ao termos uma língua que veja outra língua em permanência é evidente que do beijo de duas línguas mais cedo ou mais tarde vai nascer um terceiro produto isso e na verdade o encontro também dessas duas línguas facultou-nos já a criação de um terceiro produto dentro da comunidade da língua portuguesa e uma das nossas funções é criar palavras novas portanto a língua portuguesa em Portugal estagnou-se há alguns séculos não por causa da falta da criatividade mas pelo que se tomou que era a regra e isso impediu os portugueses são tímidos escritores portugueses não porque querem em inovar a língua com palavras absolutamente novas inclusive perderam muitas das antigas nós temos necessidade de inventar essas palavras para dizer uma vivência real que não se diz nem numa língua nem noutra uma delas é a palavra normen que eu lancei há pouco tempo numa reflexão mas não tinha outro modo porque se falava vamos voltar ao normal já não se volta ao normal para já o normal estava bastante mal sabe nós somos uma espécie que criou uma bomba atômica e não não consegue matar um vírus que paradoxo brutal o normal não estava e às vezes quem ia contra o normal era chamado de anormal e depois aqueles que eram um pouco mais anormal eram chamados de paranormal mas nada era para o bem é tudo para o mal então a palavra normen surgiu do que estamos a viver que é a minha leitura é que não estamos a viver mal o vírus trouxe o regresso a um bem antigo por exemplo o silêncio o recolhimento a solidariedade a generosidade a noção da fraqueza e da fragilidade a importância do outro o cuidado por exemplo hoje dizem cuida para cuidar isso no capitalismo não se dizia há muito tempo eu me cuido aliás tem uma frase primeiro eu depois eu e se houver oportunidade também eu pois é hoje já estamos a ver podes morrer dentro do teu porche por causa de um espirro do que passou a pé para o desmau essa situação de regressarmos a nossa riqueza de quando éramos fóbicos isso é um bem extraordinário porque as próprias calamidades hoje vem do que nós chamamos progresso então o nor-bem é esse voltar para o futuro gostei dessa nor-bemidade faz-me muita confusão esse novo normal esse novo essa nova expressão nor-bem nor-bem então faz se me permite um pouco mais de enfim olhar como leitora para o seu livro e de facto nesta entrevista e já citou este é um livro de óbitos porque de facto são muitas mortes que são narradas são muitas mortes que acontecem e em princípio o livro de óbitos é um documento triste é um documento tristeza de tragédia mas quanto mais lemos o livro e falou da questão da recusa da vitimização no fundo é isso as vítimas são vítimas mas recusam a vitimização precisamente através do riso transgressor se chamemos assim é também um livro de vida e de esperança e é muito fortemente isso portanto a pergunta no fundo é o modo como como o Mário narra as mortes dos vários pedros falou os portugueses os brasileiros para negar é para negar a morte como esquecimento a cada instante portanto o livro será mais um livro de testemunhos diria eu do que do que um livro de óbitos na realidade e nesse caso portanto é o resgate é o resgate da morte eu ia ligar isso é uma frase que eu ouvi sua engraçadíssima nessa outra entrevista esta foi no YouTube creio eu que o Mário dizia em Cabo Verde a dificuldade está sempre a favor eu achei que isto era ótimo em Portugal não é bem assim mas em Cabo Verde isto deu-me pensar mas eu vou ver o Mário explico um pouquinho melhor o que quer dizer com esta fantástica extensão que realmente me batiu é uma palavra ora Cabo Verde é um exemplo para o mundo em várias situações primeiro na síntese da identidade sabe nós somos indivíduos que geneticamente resultamos de tipos genéticos diferentes e quando falo de tipos genéticos para evitar um termo absurdo que se criou e se popularizou mas nada mais falso chamado raça estamos num lugar de ciências como a raça não existe só existe como palavra e se nos convencionarmos também vamos utilizar essa palavra de quatro letrinhas para facilitar podemos mas é preciso desmistificar então nós somos uma identidade biológica e cultural síntese de várias identidades biológicas e culturais o engraçado é que Cabo Verde próprio como sociedade tem isso e como síntese nós não temos segregações separações essa identidade crioula pode ser um exemplo hoje para as sociedades multiculturales que não vale a pena ser só multicultural nós podemos ser uma sociedade multicultural e cada multi viver no seu gueto e continua igual a diversidade precisa da relação e na relação criamos espaços de inclusão e não destruindo Cabo Verde é um bom exemplo outro exemplo é um país que todos os dias de manhã tem um desafio só que é transformar o quase nada em quase tudo água nós não temos é um país que não chove não tem ouro não tem diamante não tem petróleo não tem bauxite não tem nenhum tipo de mineral como dizia uma pessoa há muito tempo mas vocês contam com o que? longitude altitude e ser humano o que dizia? nós não temos mais nada então temos uma grande capacidade de reciclar a diversidade é isso que eu chamo de dificuldade sempre a favor aliás temos uma grande capacidade também de desconfiar das coisas fáceis é mesmo da natureza do Cabo Verdeano vocês conhecem aqui estudam Cabo Verdeanos ou vocês já conviveram com os Cabo Verdeanos e não é um elogio ao Cabo Verdeano pelo contrário é uma constatação de uma identidade tanto que não é um elogio porque isso não caiu do céu isto vem da resiliência do povo africano de um lado e isto também veio da nossa dificuldade em aceitar o algos do povo africano que também está em nós esse é o dilema o Cabo Verdeano quando nasceu no século 15 16 em frente ter sido muito difícil levar na ascendência tanto a vítima como o Carrasco mas eram os pais dele o que fazer então ela aprendeu a lidar com isso e hoje temos essa democracia salutar temos essa convivência boa um grau de tolerância extraordinário porque aprendemos muito cedo que uma salada russa você pode desfragmentar os alimentos e voltar a juntar porque é uma coisa é um popurri é uma salada é um carro híbrido ora pode ir a eletricidade ora combustível a síntese não é um híbrido nem uma salada russa não é um popurri a síntese é uma coisa indelebre e inseparável sabe porque na síntese cada vez que tu se faras é uma coisa que na ciência quântica se chama holográfico você tem uma imagem de dois metros mas no universo holográfico picas a imagem cortas a imagem em dois mil pedaços cada pedacinho contém a mesma imagem dos dois metros essa é a holografia e a síntese é isso então dá para lavar nós temos essa capacidade e por isso é que tu vais a Cabo Verde e tu veis alguns exemplos Cabo Verde em 1975 tinha 75% de analfabetos 40 anos depois temos 92 98,2% de população de população autodidista então Cabo Verde em 1975 não tinha uma única universidade hoje tem 11 é uma até poucos anos atrás 75% da população cabo-verdeana tinha menos de 25 anos eu pretencia a um governo éramos 21 membros do governo 11 eram mulheres as meninas Cabo Verde ficou fora das ajudas das Nações Unidas para a integração das meninas nas escolas tem mais meninas na escola em Cabo Verde do que rapaz então essas coisas vem de saber lutar com a diversidade saber que não temos nada não temos alternativa não temos escolha mas temos um grande aliado que é a dificuldade então é com ela que a gente tem que contar Ok então obrigada Ora bem ainda algumas coisas que já foram bastante referidas mas que eu acho que vale pensarmos um pouco mais e reportando mal ouvido propriamente como disse o Mário entre o primeiro grupo de deportados portugueses cerca de centena e meia chegou o tal Edmundo Pedro o jovem de 16 anos militante o partidocrinista português portanto o preso mais jovem que o Tarrafal recebeu e um dos seus últimos sobreviventes por grande curiosidade morreu aos 99 anos em 2018 eu diria que se nós tivermos que procurar um herói protagonista não disse mas teremos que procurar um herói no romance este é por assim dizer o herói mas é um herói que é enfim que é anónimo de algum modo e eu vou só citar o Mário que diz o seguinte eu conheci pessoalmente queria muito entregar um exemplar do livro a morte dele mexeu muito comigo e influenciou a devoção com que eu estava a escrever este livro para fixar a memória daquelas pessoas este é portanto a meu ver um livro de devoções também nesse sentido além do testemunho é um livro de devoções de algo que há que fazer como algo que nós próprios precisamos para enfim nos realizarmos como pessoas escritores mas o que eu queria salientar é essa questão do anonimato contida no nome dele e enfim não dado a todos os protagonistas do livro aqui foi dito porque todos sendo Pedro eles são há um tempo indivíduos com uma história singular e são sujeito coletivo um sujeito de algum modo que leva aquele pensamento adiante dos que têm 16 anos uns de classe média outros de classe trabalhadora e por aí fora é uma simbólica estratégica estratégia narrativa carregada de significado para além de uma estratégia muito mais do que isso há algo aqui de enfim de repente quase me vai lembrar o realismo russo há uma força os pedros deste romance carregam uma tarefa em si e se de algum modo a este Pedro de 16 anos que o Mário Lúcio vai dedicar o seu romance é verdade Mário? sim tem uma depois que os livros saem eu começo depois a ouvir as críticas os ilusios e eu vou ler o livro às vezes e deparo-me que o livro é na verdade a nossa imagem se minha acabamos as reflexões as decisões que tomamos as nossas condutas a forma como somos se refletem nos personagens como tratamos os personagens e eu tenho uma crença e que passou no livro e agora vejo também que está a entrar na sociedade nesses debates recentes por exemplo de se as estátuas algumas estátuas devem ser removidas ou não para quando eu estava a escrever este livro porque no meio de 132 presos eu escolhi como narrador um ou dois por exemplo o Mundo Pedro ele não é narrador pelo nome Pedro o pai também Gabriel Pedro mas ele é um preso qualquer porque só o fato de entrar lá com 16 anos e ser dos últimos a sair do campo de concentração 20 anos preso só dizer isso já o torna um personagem não precisa de mais nada mas eu lembro-me de uma decisão seguinte se repararmos hoje a palavra herói e que nós dizemos herói em crioulo no nosso português herói quem é? se disseram olha aqui tem uma estátua de um herói a pergunta que nós fazemos inconscientemente não dizemos mas é quantos matou? todos os heróis matam desde o Ulisses até o Rambo quanto matou? eu disse bom eu vou fabricar aqui uns heróis já existem só vou dar forma literária quando alguém disser olha um herói pode dizer quantas vezes morreu e o livro é cheio eu chorei a escrever o livro quando quando Bento Gonçalves morreu no livro na minha escrita parei chorei muito eles morreram várias vezes mas isso tem a ver essa pequena discussão com o mundo de hoje esta geração não quer mais estátuas que nos lembrem a quantos matou queremos novas estátuas e quando olhamos para elas digamos quantas vezes morreu porque esse sou eu nós somos heróis todos os dias e um facto muito importante que não tem a ver com opções políticas tem a ver com a nossa cosmicidade com a existência tem a ver como é que esses preços eram solidários por que eram solidários por que preferiam morrer ou dar a vida do que ver o outro morrer isso foi muito profundo ora por uma constatação que nos ultrapassa quando escrevemos devemos escrever para sermos lidos daqui a 100 200 um milagre não por vangloria mas por queremos que essa geração carregue daqui a um século e uma dessas coisas é que nos passa despercebidos todos os dias eu sempre deleito com isso às vezes fico com cuidado para não externar muito a emoção é a unicidade unicidade no sentido do que é unico não sei se vocês já pararam para pensar eu convido a fazer isso dá uma emoção extraordinária eu olho para uma pessoa eu sozinho fico calado às vezes num banco eu digo meu Deus que coisa tu sabes que tem 7 bilhões de seres humanos no planeta e esta pessoa é única não tem um exemplar igual nunca houve nem nunca mais vai haver e eu estou olhando para ela que coisa extraordinária sabe dizem os físicos quantos que há mais estrelas no firmamento de que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do mundo juntos e até hoje já descobriram estrelas gêmeas como é o Sirius mas não há duas estrelas não há duas impressões digitais quer dizer isso que na morte de cada pessoa no seu desaparecimento a humanidade o cosmos do universo dos universos como já está a prever que existam vários universos morreu uma parte com aquela peça única torturar um indivíduo espremer e esmagar uma parte quântica da existência porque não tem dois é só ele e essa percepção é que me fez no livro quando morria um preso eu fiz isso a pequena parte da ficção eles anotavam na perna qualquer coisa e no livro cada preso falecido tem uma página só pra ele nome profissão onde é que nasceu qual era o apelido ou o nominho como a gente diz é o cunha é um epitáfio porque eles não tiveram direito a lápida nem a epitáfia e finalmente neste livro as mães os netos bisnetos que qualquer pessoa que tem não só tem uma página para cada um como no final tem uma lista exaustiva de todos que por ano passado é pra fixar a existência fisicamente já não existe materialmente já não existe mas a ciência ainda está no início dos estudos da pré-matéria finalmente aceitou isso o milagre do buraco negro é terrível para um cientista dizer constatamos o buraco negro é isto mas aceitamos não se regem pelas leis quando a ciência diz isso ah bom mas há 2.500 anos que os hinduístas diziam isso sabe agora aceitem com humildade e vão estudar o que que existia antes da matéria que nós estamos a dizer e o Big Bang sim mas chegamos lá e vamos de cara com a parede criamos o acelerador de partículas achamos a DNA de Deus mas a DNA de Deus é feita de que? o DNA de Deus quais são os elementos que compõem o DNA de Deus e quais são os elementos que compõem os elementos do DNA de Deus e quais são os elementos que compõem os elementos dos elementos dos elementos do DNA de Deus isso é infinito vai separar aonde? a pré-matéria então quer dizer quando as pessoas morrem desaparecem nós não sabemos são apenas possibilidades de estudo e tudo é transitório mas existe uma existência pré-material que continua pós-material no mesmo caminho e a lembrança da literatura tem esse espaço de colocação para ficar no hétero talvez ok livro de testemunhos não livro de óbitos não é verdade de óbitos agora bem eu vou fazer uma última questão porque depois assim é mais abrangente eu vou de facto passar a palavra a um aliado que é o Tales que é o Tales que foi ele do literamento é foi ele o ano passado vai falar um pouco consigo sobre biografia porém então esta última questão é puxar para uma outra vertente do Mário Lúcio que como já vimos é artista polifacetado e que se refere a si mesmo evitando sempre definir-se monocromaticamente isto é ora como escritor ora como músico ora como performer ora como político é tudo isso é tal síntese se calhar e eu vou citar o que ele diz de novo com muita graça para o meu conforto e preguiça e até para fugir às tentações dos festivais literários eu sempre digo que sou músico e também por respeito porque é a música que paga as minhas contas provavelmente não é o caso mas tenho uma relação de respeito em relação à escrita mudou a minha vida antes da música na verdade sinto-me uma artista com a possibilidade de cultivar várias formas de expressão e sinto-me também um compositor com alguma bênção eu diria um compositor e um escritor com muitas bênçãos Mário é isso? não se define monocromaticamente por opção por devolução? é a contemplação eu escrevi um livro que se chama O Novíssimo Testamento que é Jesus Cristo depois da ressurreição e este livro foi que me abriu o caminho para as grandes de todas na Europa escrevia a brincar simplesmente eu estava a olhar para a fotografia da minha mãe que já faleceu e eu disse se a fotografia falasse então a história começa assim o fotógrafo vai fotografar uma velha que está a morrer a fotografia e a velha desaparece as pessoas dizem está dentro da máquina fotográfica e há uma manifestação e quando vai revelar aparece a fotografia da Nossa Senhora Jesus Cristo Jesus é uma mulher e todo o Novo Testamento é reescrito desde o ponto de vista de uma mulher porque nós vivemos numa sociedade machista e perdemos muita coisa com isso mas o que me faz sentir muito pequeno quando me diz ah você é escritora pensadora e uma mulher que é professora é mãe é esposa essas 40 coisas e o homem nós somos muito comodistas às vezes somos homens só e pronto brincando mas há uma polivalência e tomo referência como mãe talvez em homenagem que é muita coisa ao mesmo tempo e às vezes nem de mulher completa é chamada ou é respeitada como mãe então na minha existência eu apenas exerço com muita liberdade os ofícios que eu possa exercer sabe que não são mais do que terminar dar aulas cuidar do filho do neto e cumprir com as tarefas que a história da sociedade foi mudando que são para a mulher como pôr a roupa na máquina de lavar ou lavar a louça ou fazer a comida porque são 40 coisas eu só faço 4 e não vejo essa fragmentação só tenho o mau hábito de ser muito organizado mentalmente quando estou na época de compor chamemos assim o cio da composição eu não leio nem escrevo é uma é música de repente quando estou a escrever às vezes não toco o violão durante 3 meses não devo dizer isso em Rosário vai treinar rapaz senão tu esquece mas é só literatura é só é tudo no outro mundo às vezes não dá para ler e quando eu leio nem escrevo nem componho só leio acho que é um esquema interno mas do resto esses ofícios são exercícios de ánimo da nossa existência é mais comum do que se parece se pensa na carreira de nossa vez há vários casos a não lembrar do Chico Bach que é tão exímio nas duas artes por exemplo ou na nascimento sei lá agora bem foi de facto a biografia do língua que nós estudamos ano passado foi de facto isso que levou o Mário aos meus alunos e de facto o Tales que é brasileiro e que está aqui em Portugal e veio para fazer este programa natural fez um trabalho muito apreciado e eu achei que era muito interessante que ele colocasse algumas questões da sua própria leitura da sua própria experiência como crítico já e também porque é interessante ter um aluno a falar para os outros alunos então sou uma da professora é um chá para o professor amete troca com o link se vai achar agora obrigado professora obrigado por essa oportunidade como a professora disse no ano passado na disciplina de literatura nós tivemos o prazer de degustar esse romance da biografia do língua e claro dentro do âmbito da literatura comparada as primeiras colocações que nós que somos da área que acabamos por ter são relações com outras experiências literárias então há no romance um personagem que o narrador é um condenado e imediatamente nós pensamos por exemplo na literatura borrangiana o Borges tem muito isso com suspensão temporal mas curiosamente me chamou muito de atenção essa uma espécie de uma mudança de perspectiva porque o condenado ele tem que fazer caber a história do tempo que lhe é dado esse parece o desafio do livro e ao mesmo tempo ele acaba por dentro dessa perspectiva de fim de finalidade de um tempo que se esgota por criar em outro tempo uma comunidade ao redor de si e isso me remeteu a um uma liderança indígena no Brasil o Bayou que escreveu um livro chamado ideias para diálogo fim do mundo e no livro ele conta que no final de 2018 com o clima político do Brasil ele foi perguntado a respeito de como que as sociedades indígenas lidariam com esses tempos como que elas resistiriam e a resposta que ele dá é uma resposta muito enamorada que é eu não me preocupo com o modo como as sociedades irão resistir porque elas já resistem há 500 anos eu estou preocupado com os brancos então eu gostaria de fazer uma primeira colocação nesse sentido é nesses tempos de um ressurgimento autoritário que nós vemos em muitos casos não é não é fatal mas vemos em muitos casos qual seria essa potencialidade que a arte a criação de história teria para responder a esses novos tempos haja vista que não me parece uma coincidência que sempre que há esses ressurgimentos são logo as artes as humanidades que tendem a ser atacadas me parece um poder a ser depreciado eu gostaria de saber a visão que o senhor tem sobre essa potencialidade da ficção e também das outras artes desses momentos nós temos uma visão do mundo que hoje também molda o pensamento do mundo temos o papel de mostrar que existem outras ilusões a vantagem da literatura é que como está no âmbito da pós-verdade eu escrevo que alguém subiu ao céu nem a ciência nem nenhuma religião pode contestar isso a literatura situa-se no âmbito da pós-verdade tudo o que pode ser pode ser comprovado é do âmbito da história ou das ciências e tudo que poderá ser comprovado também mas a literatura situa-se no âmbito de uma verdade que é eterna porque exatamente não pertence à verdade a possibilidade quando nós olharmos para o mundo de hoje nós temos uma democracia que na verdade é uma democracia europeia porque herdamos isso do formato grego existiam outras democracias principalmente no continente africano na Etiópia por exemplo que é o caso do Pásco Conicípico que já tinha uma estrutura jurídica de funcionamento mas em vários países africanos havia estruturas democráticas no império do Mali onde havia o conselho dos anciãos que tinha poder por cima do monarca porque eram tios e avós e davam conselhos de um monarca ou imperador escutado mas a democracia europeia tem muitos méritos o que eu tenho vindo a assistir é que os seus méritos estão sendo desprezados no caso do surgimento dos charlatãs da democracia dos promissores dos que depois se tornam grandes ditadores temos o caso agora em Portugal também de um partido chamado extrema direita e eu não tenho ouvido uma proposta de diálogo uma proposta de rejeição se pudesse até proibir proibir se pudesse eliminar eliminado temos uma democracia aceitamos o convênio do Rousseau aceitamos o pacto há uma regra então este é um poder da democracia mais ético dentro da democracia há e deve haver sempre espaço para os antidemocráticos porque só tem espaço dentro da democracia e é saudável que tenha espaço dentro dentro da democracia há diálogo há conflitos há crispações dentro das regras democráticas principalmente dentro das normas do Estado de Direito e a grande virtude da democracia em face desses ressurgimentos com tendências ditatoriais ou extremistas é que dentro da democracia eles têm lugar mas na ditadura o democrata não tem lugar então há pelo menos um triunfo entre vocês não isto aqui é democracia agora por que as ditaduras detestam as artes por exemplo e por que que é a primeira coisa a atacar a pergunta também podia ser por que que esses ditaduras surgem não há na história conhecida ditaduras que tenham surgido dentro de ditaduras é engraçado isso as ditaduras surgem nas democracias pelo menos é o que reza a história das ditaduras tem surgido novas democracias lutam surgem derrubam a ditadura agora na ditadura eles sucedem é a mesma ditadura que se sucede mas nascem na democracia por que o poder que emana da democracia emana do povo tem um mandato chegam lá e esquecem do povo e há uma falência democrática e é na falência democrática que surgem os extremistas que surgem os ditaduras vejam para a história da Europa quando a crise econômica a crise social a crise política e depois vem que também a crise ética e na família e não sei o que e vão surgindo aqui e ali como os salvadores e os messias mas surgem dentro da democracia e às vezes a democracia diz não temos que lutar contra isto como é que se luta contra isto quando tu não lutas contra a febre baixas a febre e vais lutar contra o que que está a causar a febre lutar contra a extrema direita e lutar contra a febre o que que faz surgir a extrema direita isso é que é a questão e que é a falência da democracia quando os que são eleitos democraticamente para vivermos em paz não conseguem dar vazão ao ensino de qualidade não conseguem ter um sistema de saúde de qualidade para todos não ter uma pensão social que dê dignidade aos velhos que trabalharam toda a vida habitação condigna para os que trabalham então aparecem os outros mas a grande luta da democracia é cumprir com o designio da democracia se a democracia cumprir com o sonho e o designio da democracia a febre não aparece isto é se diz uma das formas de evitar a febre é manter uma vida saudável evitar as infeções se abrires os flancos vai aparecer a febre e fazem-nos crer que a luta contra a ditadura vai se dar no parlamento ou nas instituições quando esses são instrumentos que a democracia criou para a gestão cotidiana dia a dia dos designios da democracia e que está em falência isso quer dizer que devemos nos responsabilizar e não culpabilizar e o livro claramente aborda essa questão talvez o condenado à morte que é vítima de uma porque rejeita um mandato para ser para cumprir uma coisa que ele não queria em vez de partir para lutar contra isso faz o que melhor sabe que é contar uma história e acaba criando uma sociedade e uma língua e um povo novo as minhas postulações são sempre até para se manifestar eu nunca manifesto contra saio para manifestar com uma coisa nova na mão porque muitas vezes na manifestação contra dá muito mais visibilidade aquilo ao quarto lutas contra do que as tuas próprias propostas para o mundo todos os meus livros quando jesus disse eu não vou aqui acusar o machismo eu vou apregoar o novíssimo testamento é a minha postura de colocar de criar palavras novas criar situações novas ter esperanças de espaços de seres humanos com novamente o nesse sentido podemos dizer que a literatura tem um potencial para o positivo disse isso desde o início eu não conheço pratico várias formas de arte e não conheço nas outras formas de arte até mesmo no cinema mas se repararem bem o cinema sem um excelente guião mesmo o cinema muda o charles chapin era um excelente guionista basta ver os guiões não tem diálogo mas o guião está lá a literatura está lá a música erudita Bach Chopin Stravitsky outros mais desconstrutores como Schoberg mas há uma literatura musical atrás a escrita musical é bonita parece um ideograma é a literatura que propõe a literatura propõe o que nós estamos a fazer aqui a literatura oral digamos assim hoje esse conceito é aceito estamos a ler vários conhecimentos em intercâmbio criamos conceitos novos palavras novas e essas coisas vão criando também hábitos novos e vão criando perspectivas novas e inclusive cria um refúgio novo podemos muito bem viver a eternidade dentro de uma biblioteca se pudéssemos viver mil anos visitaríamos muitos países conheceríamos muitos personagens pode-se viajar sem sair de uma biblioteca então a literatura tem esse papel que nenhuma não conhece não para excluir os outros mas cada um tem o seu papel potencial 100% dentro do universo das coisas cabe muito bem a literatura no seu sentido amplo as letras no seu sentido amplo essa possibilidade de dar ao ser humano propostas novas seja em verso em prosa em guiões em discursos em transmissão do pensamento que está fora a literatura no seu conceito mas hábito que eu diria de fixar a reflexão da existência e é só mesmo a literatura pode-se perfeita bom tanto desse ponto de vista do futuro quanto também me pareceu uma leitura pessoal do romance do ponto de vista passado foi pra mim uma experiência bastante surpreendente que há tantas no romance aparece uma figura de romance mágica visto que tem uma espécie de um de um diabinho não sei se eu disse certo e foi muito curioso porque todo o método o diabinho tem um método de choca é preciso encontrar um ovo chocar esse ovo embaixo do braço por não sei quantos dias e é uma a descrição é muito específica nesse sentido mas me chamou muita atenção porque eu sou de uma região que eu chamo Minas Gerais que é uma região que talvez seja a região que mais tenha recebido contingentes escravos junto com a Bahia também e há nessa região essa mesma lenda sim então isso me levou a pensar a possibilidade que a literatura tem também de repazer de reconstruir o passado uma imagem do passado nesse sentido de que muitas vezes temos uma imagem pelo menos dos países pós-coloniais imagem apagada então nós conseguimos reconstruir por exemplo com muito mais facilidade o passado do Egito antigo do que das comunidades 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 incaicas ou astecas tenham sido exterminadas a 500 anos são mais próximas de nós mas é muito mais difícil reconstruí-las do que reconstruir a comunidade do Egito antigo nesse caso acho que a literatura também tem essa potencialidade de mostrar esses países que tem um passado comum forjado pela experiência colonial do escravismo que comungam uma identidade nesse sentido que os mesmos povos iorubás que foram para Cuba também foram para isso e aparece um manancial ainda não cultural ainda não indevidamente explorado entre países se o passado existe não há muito tempo há 2500 anos a palavra passado não existiu na filosofia taoísta tu tens o tempo tal e ainda hoje em várias línguas africanas que refletem as culturas africanas não existe essa diferenciação do tempo nós sabemos o que é mas na linguagem inicial que se reflete em como falamos as outras línguas não existe por exemplo em crioulo de capítulo se uma pessoa está a sair agora eu digo em jabubei digamos estás a ir o verbo é bem e se eu perguntar assim onde é que está aquela moça aqui é bem ontem foi-se embora amanhã para onde é que tu vai amanhã uniquibus está bem é sempre bem porque esse é o tempo é o movimento o que nas línguas africanas então precisamos de adverbios do tempo mustababu caminho ou vários outros estás a ir o teu caminho é ir agora a tradução literária do mustababu caminho então eu já me vou embora disse jambanya caminho tradução literária que eu gosto estou a ir o meu caminho isso está muito no livro eu já estou aí no meu caminho tem outros exemplos nas línguas africanas sobre a questão do tempo não só na língua mas na por exemplo está uma família que discutiram um assunto e a mãe volta e diz bom tá bom então vamos perguntar ao vovó vovó morreu há 200 anos mas pergunta e antigamente se permitia que os mortos fossem enterrados aí na aldeia avó que estão presentes tem vários vários reflexos do tempo ora sendo esse o passado não tem muito tempo acontece que hoje temos uma divisão entre o passado o presente e o futuro que é uma desgraça ter o tempo assim fragmentado mas então o que é que a literatura faz? a literatura é uma construtora de futuros sabe porque se reparar de bem vamos pegar nos livros mais antigos os Mahabharata ou dos livros da história dos hindus que depois vem vem o Bhagavad Gita e outros livros pensa depois hoje tu pega esse livro ele está no futuro há 2500 anos vai continuar a estar nunca é passado agora reporta-nos na leitura de hoje há umas presenças que fisicamente já não estão ou uns acontecimentos que já não se fazem do mesmo modo mas nós transportamos esse acontecimento para daqui a mais não sei quanto tempo a literatura tem essa coisa que é mais do que memória atenção porque a memória é um artifício um ofício do cérebro e aí eu separo o cérebro da mente porque há memórias celulares e hoje a ciência já provou que o coração armazena 600 vezes mais do que o cérebro tanto é que os antigos os budistas por exemplo escreveram um livro que muitos anos pensou-se que era metáfora mas eles chamavam Sutra do coração da sabedoria mas era porque tudo que vinha no Sutra não era uma coisa celebrada era uma coisa do coração o coração é que sabe e isso uma teografia do língua também tem isso exatamente no coração do condenado o Xilambalam Popolvú o livro dos língua dos astégeos dos maias tem a saga dos vikings temos o Dharmapada dos tibetanos o livro dos mortos também o Velho Testamento dos judeus depois temos as coisas mais recentes mas olha dentro disto entra a Odisseia de Homero é outra se a Mahabharata é uma Odisseia dessa zona ou se chama a Índia a Odisseia é praticamente uma transposição para o futuro de toda a civilização ocidental então a literatura repito são como construtores do futuro porque esses elementos que já não conhecemos e que encontraremos daqui a 200 anos felizmente porque só lá é que vamos perceber do quanto já perdemos ou estamos a perder de modo que se não existisse a literatura com o tempo lá no fundo lá não chegaríamos lá como os louva-a-deus depois do sexo completamente ocos e vazios só carapaça sabe mas perdemos os conteúdos a literatura tem esse segredo de dizer tranquilizem-se que eu já estou a construir um futuro lá no futuro quando chegares lá haverá alguma coisa para tu construires até o próximo futuro porque então realmente não tem para a literatura não há um conceito mais onírico para ser sincero é como se não existisse o passado existe sempre um tempo e a possibilidade de neste tempo ligar para a sequência infinita desse tempo e depois vamos ter que passar à assembleia como eu disse aqui hoje deve ter que essa assembleia e assembleia virtual não é? temos espaço aqui às quatro horas para ter que despear o pessoal despear o pessoal é a minha última questão no romance há uma posição singular em relação ao esse capital normalmente nós vemos uma postura em geral muito festiva puramente festiva e no romance há uma crítica muito compreendente de como isso foi feito a língua em determinado momento ele não sabe o que que era pior ou depois quando ele tem que se sujeitar a inúmeros trabalhos porque agora ele tem que comprar ele tem que consumir ele passa a ser um consumidor ele não passa necessariamente a ser alguém livre nesse sentido e me chama muita atenção porque lendo também algumas coisas sobre a literatura abolicionista no Brasil a gente vê que essa perspectiva ela já era antevista pelos abolicionistas então José Bonifácio por exemplo em 1852 ele tem toda uma discussão a esse respeito de como fazer essa abolição de uma forma que não seja traumática e que não seja tão deteciadora para esses próprios escravos como hoje nós assistimos a isso de uma forma também confundente nós temos uma uberização do trabalho as pessoas já não tem direito ao contrário as pessoas elas trabalham de uma forma muito muito precária eu gostaria de ouvir um pouco o senhor a respeito desse da forma como nós transitamos de um momento em que a escravatura ela era considerada normal para um outro momento que isso provavelmente teria sido abolido mas em que medida isso que parece muitas vezes como uma pura festividade não encobriu uma nova condição com a qual agora nós nos deparamos de uma forma um pouco mais dramática do que nas últimas décadas pelo menos também eu tenho falado muito da evolução pelas metáforas nós precisamos de novas palavras necessariamente acho que eu até escrevi um livro que eu não publiquei que era cheio de novas palavras mas poderia ser porque as antigas nós já não nos servem precisamos de novas palavras porque como vivemos num mundo eu diria até maniqueísta repetimos não facilita e hoje então já vem feito e há uma convenção e isso a globalização das coisas e as palavras fluem entendemos rapidamente mas também somos estranhos um exemplo quando ainda hoje quando os pobres seres humanos que atravessam o Mediterrâneo morrem no mar como é que esses seres humanos são chamados? refugiados agora tu vais à língua portuguesa o que é um refugiado? é aquele que tem refúgio ou que foi dado refúgio agora um homem no alto mar no mínimo é um naufragado estão à procura de refúgio não são refugiados e nós repetimos incessantemente até esquecer hoje um pouco já são esquecidos os pobres ali ainda nem chegaram à terra foram encontrar não sei quantos depois mudaram para migrantes depois que mas porque somos às vezes traídos pela simplicidade da palavra como falam no Brasil vários amigos meus parem de utilizar a palavra raça a palavra foi feita para descrevisar e tu continuas a dizer a nossa raça não há raça sabe então vamos juntar aqui a volta de uma coisa maior mas não é com a inocência utilizar a palavra que estamos sendo inocentes ingênuos usando a mesma palavra que foi criada para nos submeter com alguma maldade esse inventor disse Norton a classificar as raças segundo a quantidade de pimenta que cada caveira levava então mas nós repetimos para chegar aonde nós continuamos a falar da abolição da escravatura houve a abolição do tratado da trata a abolição o fim da trata não acabou com a escravatura que existe até hoje nas suas mais diversas só que como aquilo em tudo houve comunicação 10 de sempre uma das grandes comunicações chamaram o campo de concentração do tratado de colónia penal não é verdade isso é absurdo forte a escravatura existe nas pessoas sobre os africanos no mundo sobre as mulheres sobre as crianças sobre os migrantes e em vários lugares na Europa na Ásia na África e por aí porque não conseguimos acabar com a escravatura acabamos com a trata porque convinha uma Inglaterra que criou máquinas não queria tolerar mais que se usasse a força de trabalho humana porque ia falir a Inglaterra e ao mesmo tempo que investia em trapiches e em máquinas investiu em armadas para fiscalizar os mares para que não houvesse mais trata de escravos e então criaram essa coisa fabulosa chamada de lição em que o indemnizado pelos danos era o patrão e não o escravo foi o escravo que teve que trabalhar para indemnizar o patrão por ter perdido o mercador então continuou a escravo igual também hoje falamos o fim do colonialismo não são metáforas precisamos revolucionar essas metáforas e criar outras formas foi fim das colónias deixaram de ser colónias precisaram de ser independentes agora o colonialismo não desapareceu porque ele continua na cabeça dos antigos colonizadores continua e eu não estou a falar aqui de pessoas atenção os colonizadores são sistemas poderes tem nada a ver com as pessoas como quando falam por exemplo do fascismo nós fomos vítimas dos fascismos portugueses em blanco todos não são as pessoas mesmo as coletividades de pessoas são os poderes o neocolonialismo inventam-se não está ali porque continua imagina há países que continuam a fornecer que fornecem hoje a antiga metrópole muito mais riqueza do que era sacado no tempo colonial porque enfim é o sistema o colonialismo continua o racismo continua a escravatura continua agora acabou-se com a trata dos escravos aboliu-se ou as polônias chegaram às suas independências ou já se provou que a raça não existe há várias leis penalizando que as pessoas sejam seguradas por causa da sua cor ou da sua origem do sexo são ótimos avanços mas olha um dos grandes exemplos é assim ninguém receita remédio a quem nós está não nós continuamos a debater a dizer é preciso acabar com acabar com é porque existe falta uma aceitação intelectual sincera para que o diálogo mude de metáforas de palavras então o livro é verdade mostra isso mas no sentido de esclarecimento quer dizer o próprio escravo ele nos esclarece não, não eu estava lá porque a história é engraçada é é uma história verídica é a história do Esteban Monteiro para quem ainda não leu o livro é um cubano que morreu aos 104 anos de idade e há um livro sobre ele escrito pelo antropólogo Miguel Barnet que se chama História de um Cimarron biografia de um Cimarron o Cimarron em português como é que se ia traduzir Cimarron não tem no Brasil tem um termo próximo mas é é é aquele que foge para as montanhas mas é de um escravo fujão vamos e ele ele nasceu escravo porque os pais eram propriedade de um local os patrões mas é vendido aos 5 anos de idade tirava os pais e é vendido aos 5 anos de idade ele vai e fica numa plantação longe dos pais dos 5 até aos 11 aos 11 anos de idade aparece uma oportunidade e foge para montar e é da montanha ele vinha roubar nas imediações das aldeias para poder sobreviver até aos 18 anos e em 1888 ele descendo para roubar nas aldeias pensou que a aldeia tinha pegado fogo porque era uma gritaria pessoas a correr e ele meio escondido chega à estrada e vê um monte de negros que ele não via o tempo e o que ele disse era uma abolição e ele então vem à cidade uns tempos depois alista-se no exército dos homens livres e luta pela independência de tudo obtém a independência e ele enfrenta a invasão imperialista norte-americana de 1902 aí são desarmados ele volta à vida do trabalhador comum e em 1959 estamos segurados de 1800 até 1959 ele já velho meio cego ouve um barulho e pergunta à mulher o que é isto isto lembrou-lhe a época da abolição e a mulher vai à janela e vem e diz estão a dizer que é um barbudo que disse hoje da montanha chamado Fidel Castro e ele morre esse homem em 1963 até a altura em que o entrevistaram era o único ser humano que tinha vivido a escravatura a independência a invasão imperialista e o comunismo é a história verídica e ele o ser verídico conta a sua versão do que é que ele viveu enquanto homem livre de certo modo estava melhor como escravos foi uma forma de se libertar toda aquela gente e eu não tenho mais possibilidade de dar-lhes de comer nem de beber nem de dar roupa nem nada nem de beber e ele de ter